Agora o seguinte, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher prendeu um suspeito de assassinar uma mulher no Jardim Los Angeles, bairro da capital. Giovana, por favor, conta pra gente essa história. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher deflagrou a operação na manhã desta sexta-feira e prendeu um homem de 27 anos suspeito de matar Silvana Domingos, no último dia 17, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Durante as diligências, os policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreenderam as roupas e a mochila usada pelo suspeito no dia do crime, que foi flagrado pelas câmeras de segurança. As investigações foram conduzidas em parceria com o Núcleo de Investigação Policial da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que auxiliaram na parte de inteligência cibernética, parte fundamental para a identificação da autoria do crime. Parabéns aos policiais envolvidos na investigação. Espero que esse criminoso, que até o momento está sendo tratado como suspeito, porque ainda não foi julgado, sempre destaco isso, pague com todo o rigor que a lei permitiu. Obrigado. Obrigado.